Estamos indo para a Times Square Para ver se está vazião ou está cheio Como é que está Nova York, como é que está Manhattan Ah, não está vazião, vazião não, viu? Estamos chegando aqui na Times Square A loja da M&M's aqui Já antigamente você não conseguia andar aqui direito, né? Aí do tempo para cá ficou completamente vazio E agora, olha aí, o pessoal está voltando Alguns comércios já estão abrindo, né? Reabrindo Então nós estamos descendo a Broadway Galera segurando ali um monte de balão O que é? Vai ter festa? Estou tirando foto no meio da rua com os balões, ó Então não vou lá, mas está bem mais cheio do que eu esperava Central Park New York está voltando 15 graus O que é? Vai ter festa? A CIDADE NO BRASIL Vamos ali dar uma olhada na loja da Apple Então tá aqui no biquinho do Central Park Vamos dar uma olhada na loja da Apple Vou mostrar pra vocês Olha lá Loja da Apple lá embaixo Aqui ó Aqui é a loja da Apple, não sei se conseguem ver É um vidro Olha lá, a menina descendo a escada Vamos lá Olha lá, a menina descendo a escada Olha lá, a menina descendo a escada Olha lá, a menina descendo a escada